Olá tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Temos novidades hoje né? A gente que sempre passa em Itapevi Hoje não está sendo diferente, vai ser um vídeo muito especial Estamos em Itapevi, São Paulo Antes de falar sobre as novidades desse vídeo, gostaria de pedir a vocês que não for inscrito Se chegou no canal pela primeira vez ou você que já assiste nossos conteúdos e ainda não é inscrito Clica aí em inscreva-se, logo abaixo desse vídeo Clique também no joinha aí, no gostei E deixe seu comentário aí, se você gostar desse vídeo Mas antes, gostaria de informar para vocês sobre o vídeo anterior né? Fizemos aí, já está disponível aí no canal Então assista aí pessoal E estamos aqui na Avenida dos Paulistas Em Itapevi Fizemos um vídeo iniciando, saindo daqui E no sentido de São Paulo E agora estamos voltando de São Paulo Vamos filmar um pouco aqui em Itapevi Eu sempre passo por Itapevi Indo para outros trajetos, fazendo vídeo né? E outros trajetos Mas nunca Nunca aqui no canal Eu não postei vídeos ainda É percorrendo pelos bairros né? Então vamos iniciar o bairro aqui Estamos no Parque Suburbano Parque Suburbano 2 Para você que tem curiosidade Não conhece Itapevi Ou você que mora aqui Deixa nos comentários aí Se você já passou Ou mora por aqui Hoje vou estar fazendo vídeo Dentro do bairro de Itapevi Estamos fazendo uma série de vídeos aí Né? Se você gostar Deixa o like Se você não gostar Vai ter vídeos aí na região central né? Porque Nem tudo é um mar de rosas né? Pode ser que você ache Um bairro bom Um bairro ruim Um bairro bonito Outro bairro feio né? Mas O intuito do canal aqui É mostrar tudo Não só Os bairros bonitos Os bairros Nobres Mas também Os bairros mais afastados Né? Os bairros É Enfim Vocês entenderam aí né? Menos favorecidos Todos E hoje estamos na cidade de Itapevi Parque Suburbano 2 Vamos percorrer algumas ruas aqui Tanto de bairros Como avenidas principais E no decorrer do vídeo aí Já vai deixando o comentário aí O que você está achando do vídeo Beleza? Vamos pegar o acesso aqui É Pra sair no Parque Suburbano 1 Estamos no Suburbano 2 Vamos pegar aí Sentido Parque Suburbano 1 Beleza? A desvantagem desse bairro aqui Muito morro pessoal É um bairro bom Né? Não é um Não é um bairro violento né? De Itapevi aqui Tem bairros piores Pode acreditar A desvantagem desse local É só a quantidade de morros Como vocês estão vendo aí né? Tanto no Parque Suburbano 1 Como no Parque Suburbano 2 É cheio de morro Mas Como já disse Não desmerecendo o bairro É um local muito Muito bom pra se morar E é uma cidade Muito boa também Quem mora na região Sabe O quanto É como Itapevi era E como se desenvolveu né? Hoje está bem desenvolvido É nada melhor Do que quem mora Nessa região Há muitos anos Pra saber o quanto melhorou Se você está assistindo Esse vídeo aí Me fortalece aí Com um comentário Só pra vocês verem aí Sobre o que eu estou falando É isso aí ó A quantidade de morros Que tem Olha o descidão Que é aqui ó Pra você que é Recém-habilitado Passe uma primeirinha aqui ó Primeira marcha Ah Gil Mas você está mostrando Só a parte feia De Itapevi Nada disso Temos vários vídeos Passando em Itapevi Mas O intuito é levar É levar Trazer tudo aqui pro canal Não só Bairros bonitos Mas também O periférico Também né? Deixa nos comentários aí Se você concorda comigo Primeira marcha aqui ó Vamos fazer vídeo Na parte bonita também No centro De Itapevi E tal Mas não nesse vídeo Esse vídeo mesmo É pra mostrar Mesmo Essa parte Não é pra desmerecer O bairro né? É um bairro muito bom Se morar E vamos passar Por bairros Piores que você Nem É claro Que vai ter local Que a filmagem É restrita né? Eu não preciso nem Entrar em detalhes Né? O porquê né? E mais já adianto Que a comunidade Mas De forma discreta Eu vou Fazer algumas Filmagens aí Pra vocês Acompanhar aí E ver E ver E já estamos aqui Pessoal Vamos sair aqui Na avenida Dos Bandeirantes É uma avenida Uma das avenidas Principais Aqui do bairro né? Olha aqui ó Vamos descer aqui E já estamos na avenida Dos Bandeirantes Aqui já Já é o parque Suburbano 1 Em Itapevi Recapitulando Estávamos Estávamos no Iniciamos na avenida Dos Paulistas Ali no parque Suburbano 2 E agora estamos Na avenida Dos Bandeirantes Parque Suburbano 1 É isso aí Vamos seguir aí Vamos mostrar Um pouco do bairro Hoje Vai ser Parque Suburbano 1 E Parque Suburbano 2 Aqui é onde passa A linha do ônibus Do Parque Suburbano 1 Né? E vamos ali Até O ponto final dele Pra vocês Conhecerem aí O bairro Beleza pessoal Quem mora aqui Nessa região aí Deixa nos comentários aí E se eu estiver Passando aqui Por a sua residência Aproveita Pra deixar Nos comentários aí Beleza? É isso aí Pessoal Parque Suburbano Vamos seguindo Em frente Né? Gil Viajante É isso aí Pessoal Em breve Vamos estar Indo pra Indo pra Não Indo A Curitiba Lá Vai ter Muitos Muitos Vídeos Legal Muitos Muitos passeios A gente vai fazer Lá Estamos programando Essa viagem Vem aí Estamos programando Aí E vamos fazer A imagem Já temos aí No canal Algumas imagens Na aba Comunidade No parque Jardim Parque Suburbano Parque Suburbano 1 Itapevi Beleza? Vamos completar Vamos seguir Rua dos Potiguás Se você não Não sabe o que comentar No vídeo Aí pessoal Ah eu quero comentar Mas eu não sei o que comentar Comente o nome da rua Que você mora Se você mora Nesse bairro Se você mora Em outro estado De qual estado E cidade Você está assistindo Esse vídeo Que ajuda Bastante Beleza? Estamos na rua Marajó Aqui já pertence Aqui o bairro Jardim Paulista Em Itapevi Beleza? Então Era pra ser Dois vídeos Parque Suburbano 1 e 2 Mas Eu preferi Não percorrer Todo o bairro Porque Pelas questões Que você viram Da quantidade De morros E tal Mas Incluímos Aqui também Um pedaço Do Jardim Paulista Pra completar O nosso vídeo E também Levar conhecimento Pra vocês Então Se você já chegou Até aqui Se você assistiu Até aqui É porque você Está gostando Do vídeo Obviamente Vou pedir A vocês Pra se inscrever No canal E deixar Aquele like Pra fortalecer E comente Qual bairro Você mora Qual bairro Você quer Que eu esteja Fazendo as filmagens Aí Beleza? E olha A vista Daqui de cima Pra você Pra você ver Não é só Esses bairros Tá pessoal Que é Que tem morro É No geral Aí Tem muitos Outros bairros Aí Que É região De morro De Itapevi E eu E eu Estar Filmando Aí Se Esse Vídeo Tiver Uma Uma Boa Repercussão Aí É Vou Estar Fazendo Em outros Bairros Se eu Ver Que a Galera Não Gostou Não É Isso Que era Esperado Aí Por isso Que é Importante Você Comentar Aí Comente Aí Se Foi Importante Se Não Foi Importante Vamos Procurar Outros Meios De Filmagem Outras Linhas De Conteúdo Para Estar Trazendo Sempre O Que Os Nossos Amigos Gostam Beleza Acho Que vou Finalizar Esse Vídeo Né Pessoal Estamos Aqui No Jardim Paulista Vou Só Virar Ali Porque Também A Bateria Da Nossa Câmera Também Está Está Descarregando Mas Vamos Aí Se Parar De Filmar Aí Porque Descarregou A Câmera Aí Mas Já Me Despeço Aqui Agradecendo A todos Que Nos Acompanhou Até Aqui Agora Né Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Recapitulação Iniciamos Ali Na Coronel Permnel Tranchese Saindo Para Avenida Dos Paulistas Passando Pelo Parque Suburbano 2 Parque Suburbano 1 E Terminando O Vídeo Aqui No Bairro Jardim Paulista Então É Isso Aí Se Você Gostou Deixe O Like Inscreva Se Compartilhe Com Seus Amigos Para Que Outros Amigos Conheçam O Canal E Se Junte Conosco Beleza Vou Ficando Por Aqui Fiquem Todos Com Deus Um Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo Que Deus Esteja No Coração De Cada Um De Vocês Vídeo Vídeo